Você está afim daquela gata e você quer que ela fique atrás de você. Você pegou, aplicou algumas coisas que você acredita que funcionem, sim, ela te procura. Só que ela te procura pelas razões erradas. Isso é, para fazer um favor, para dar um conselho, para qualquer razão, menos com a intenção de ficar com você. Se identificou? Então, meu amigo, hoje nós vamos reverter essa situação. Eu sou Marcel Cume e seja bem-vindo ao Santo Papo. Se você está passando pela situação de estar gostando de alguém, de uma garota, e quer que ela corra atrás de você, provavelmente você está tendo algumas atitudes bem erradas e que só o fato de você dar aquela ajustada, você vai conseguir obter bons resultados. A primeira coisa que você tem que fazer, e eu sei que você faz, é mudar as suas prioridades. Eu tenho certeza que você já deixou de conversar com seus amigos, sair com seus amigos, de fazer algo importante, simplesmente para ter a atenção dela voltada para você. Isso é, quando ela te procura por algum favor, quando ela te procura por algum conselho, quando ela te procura por qualquer razão, até para levar no mercado, mas não tem a intenção de ficar com você. Eu sei que aquela ponta de esperança te cutuca e ela fala, vai lá, vai lá ficar com ela lá, vai lá dar atenção para ela, que as coisas vão lá. Só que não. Pensa comigo, para que ela vai ficar com você ou namorar com você se você dá benefícios que, geralmente, as mulheres têm com os caras que elas estão ficando? Se você faz isso, cara, simplesmente você é um Uber de graça, você é um psicólogo de graça. Então a primeira coisa que você vai mudar agora é as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? Você mesmo. Seus amigos chamaram para sair e ela está lá conversando de mimimi, pedindo conselho, pedindo favor. Cara, a prioridade é você se divertir, você se sentir bem. Eu sei que existe aí uma máscara e tal, que disfarça, falando, não, mas conversar com ela me faz bem. Cara, isso aí é apenas para você sentir um falso bem. Porque lá no fundo você sabe que continuar com esse comportamento vai fazer com que ela apenas te sugue, que você não consiga ficar com ela. E o pior de tudo, vai chegar um cara que vai gastar menos energia que você e vai conseguir ficar com ela. E outra, se você não tem amigos te incomodando, faça novos amigos, conheça novas pessoas, se relacione com novas mulheres. E isso aí também vai ativar um sistema de alerta na mente dela, que é a competitividade. E além disso, quando você tirar ela da zona de conforto, você vai obrigar ela a agir. Inclusive, se ela tem o hábito de te procurar por algumas razões, de dar atenção em momentos que você sabe que não vai rolar nada, ela vai continuar te procurando, só que ela vai ver uma barreira. E quando você coloca essa barreira, você planta uma sementinha. O que está acontecendo? Consequentemente, ela não vai estar conversando com você, mas vai estar pensando em você. Pensando no que está acontecendo. Será que ele começou a namorar? Será que ele não gosta mais de mim? Será que... Cara, vai aparecer um monte de dúvidas na mente dela. Inclusive, se é um tipo de garota que fica em cima do muro, ela vai cair igual um gato. Só que o que realmente vai fazer a diferença em ela correr atrás de você do jeito certo, é você eliminar por completo o sentimento paterno que ela tem por você. É, meu amigo, dependendo de como você age para atrair essa garota para perto de você, você desperta aquele sentimento paterno. É muito próximo de uma amizade muito profunda. Ah, eu gosto de conversar com esse cara. Às vezes, você não está nem na frente, ela nem é tua grande amiga. Mas eu gosto de conversar com aquele cara porque ele me dá um conforto emocional. Ele me dá um confortinho ali. Cara, então é tirar da zona de conforto. E olha, é um combo aí, tá? Presta atenção. Novos amigos, mudar a prioridade e tirar da zona de conforto. O que você está criando aí? Você está mostrando que você é um cara que tem vida social, que você tem prioridades e que você não é papai de ninguém, não. E se quiser ficar com você, é do jeito certo. É com beijo, é com abraço, é um relacionamento homem e mulher. Então, mude isso imediatamente. Você mudando isso hoje, acredite, nos próximos dias ela vai mudar completamente com você. E se sua situação é de friendzone, já baixe meu ebook grátis aí, o manual da friendzone. Lá você vai saber como sair da friendzone com essa gata que às vezes te enxerga até como amigo e fazer ela te ver como um homem de verdade. Um homem que ela ficaria e que ela gostaria de ter ao lado. Fechou? Então acessa aí manualdafriendzone.com.br e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.